Gica Cidias, o seu canal de forró no Youtube Mas o brilho desse olhar, me prendeu de vez No começo a emoção, foi só por prazer Mas depois meu coração, não soube te esquecer O amor, chega e entra e faz morada Revolução por dentro, é o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma, o coração e a alma Perto de você eu esqueço de tudo, só pra te amar Dona dos seus beijos, sou dono do mundo, sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo, só pra te amar Dona dos seus beijos, sou dono do mundo, sem você não dá No começo era a paixão, o que a gente fez Mas o brilho desse olhar, me prendeu de vez No começo a emoção, foi só por prazer Mas depois meu coração, não soube te esquecer O amor, chega e entra e faz morada Revolução por dentro, é o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma, o coração e a alma Perto de você eu esqueço de tudo, só pra te amar Dona dos seus beijos, sou dono do mundo, sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo, só pra te amar Dona dos seus beijos, sou dono do mundo, sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo, só pra te amar Dona dos seus beijos, sou dono do mundo, sem você não dá É tudo e você eu esqueço de tudo, só pra te amar Dono do seu berço, só no mundo do mundo, sem você não dá Dono do seu berço, só no mundo do seu berço, só no mundo do seu berço HD Logações, meu grande parceiro, tem gerilho, entrega com certeza Manda um ator especial, com certeza, meu grande parceiro Robson Zé Cortado Meu grande parceiro Zézinho, ouvidados O ano foi embora sem explicação, e que cê entendeu o que que aconteceu Semana que vem a de Deus namora, e diz o que que eu fiz que não comorreu Comprei rosas vermelhas pra te agradar, vestidos bem bonitos pra você usar Na noite de sábados e no domingo, que é pra gente passear Mas há um dia que você se foi, não deu nenhum endereço, nenhuma ligação Vou te dirigindo pelas ruas, na cabela contra a mão Se você volta, vou te dar muito amor, peço teu carinho com muita tensão Tô te esperando de braços a veste, é certo, é certo, sou teu arrozão Não faz isso comigo Luana, Luana Volte e vem morar comigo Luana, Luana Não faz isso comigo Luana, Luana Volte e vem morar comigo Luana 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 Vem embora sem explicação, tem que se entender o que que aconteceu Semana que vem a de Deus namora, e diz o que que eu fiz que não comorreu Comprei rosas vermelhas pra te agradar, vestidos bem bonitos pra você usar Na noite de sábados e no domingo, que é pra gente passear Faz algum dia que você se pôr, não deu nenhum endereço, nenhuma ligação Vou te dirigindo pelas ruas, na cabela contra a mão Se você volta, vou te dar muito amor, peço teu carinho com muita tensão Tô te esperando de braços aberto, é certo, é certo, sou teu arrozão Não faz isso comigo Luana, Luana Luana Volte e vem morar comigo Luana, Luana Luana Não faz isso comigo Luana 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 Pode e vem morar comigo Luana 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 Ei, da cabeça, vamos embora meu patrão Aô Potência Mandou uma luta especial, meu grande parceiro Gil da Cicred Que tá lá em Barra Estocantins Meu grande parceiro é o gênio da Cicred De Porto Nacional É porrozão, pancada louca Beleza, porrozão, pancada louca Quero mandar uma luta especial Vereador Orlando lá de Lizarda E nossa amiga Valdênia Meu grande parceiro Adésio Alô Adésio, vamos embora Era uma luta especial, com certeza, pra toda minha família e toda a família do Cabecinha Eu te encontrei Naquela noite sozinha Você falou pra mim Fica aqui comigo E eu preciso de você Para comigo viver E eu preciso de amar Nosso amor não pode acabar E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Não faça isso comigo não Volta aqui pra nossa cama Volta aqui pra nossa cama Vamos morrer de paixão E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Você fere no meu peito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e não tem jeito E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama Volta aqui pra nossa cama Vamos morrer de paixão Eu te encontrei Naquela noite sozinha Você falou pra mim Fica aqui comigo E eu preciso de você Para comigo viver E eu preciso de amar Nosso amor não pode acabar E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Você fere no meu peito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama Volta aqui pra nossa cama Vamos morrer de paixão E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Você fere no meu peito Você fere no meu peito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama Volta aqui pra nossa cama Vamos morrer de paixão Esse sim faz a festa Com certeza E o contato é 992-47-6165 Com certeza estamos gravando aqui no estúdio Pro Music Nosso parceiro Diego Beleza Porrozão Pancada louca Vai mandar loutor especial Minha grande amiga Verônica Fontoura E o prefeito Joaquim Maia Esse sim faz a festa Meu grande parceiro Jalvão e publicidade Balançou Já não consigo Ficar aqui Sem o teu amor Sem o teu calor Já não consigo Viver assim Sem o teu calor Sem o teu amor Você sumiu E me deixou Sozinho estou Sem o teu calor Sem o teu amor Sem o teu amor Já não consigo Viver assim É sucesso total Não consigo Não consigo Ficar assim Já não consigo Meu grande parceiro Davi Show Lá de Nova Rosalândia Valeu Davi Alô Toim Santos Lá de Moritirano Meu patrão Eu sonhei um dia ser feliz E você E você aparece e diz Liga e eu espero É tudo o que eu mais quero Agora eu vou sonhar Eu fiquei sonhando com amor Tinha alguém que disse Se apaixonou E eu também sonhei E eu também sonhei Com aquele alguém Bem juntinho a mim Mas você só quis brincar comigo E o meu coração E o meu coração Levou a sério Isso no amor Não faz sentido E não pensei que fosse Lero Lero Só Lero Lero Mandaram todo especial Com certeza Foi DJ Simon E DJ Tiago Oliveira O segundo capítulo Que você prometeu Me espera até agora Mas nunca aconteceu Espero que um dia Me ame como eu E vem ficar comigo E vem ficar comigo Chacoaiou José vai na guitarra Barrocha Meu patrão Esse sim faz a festa O que até hoje Só ouve promessas Toco o telefone E ouço essas conversas Morre de saudade Sente a minha falta Podia ser verdade Mas você só quis Brincar comigo E o meu coração Levou a sério Isso no amor Não faz sentido E não pensei que fosse Lero Lero Só Lero Lero Só Lero Lero Só Lero Lero Só Lero Lero Mandaram todo especial A propada tia Meu grande parceiro Fábio Nosso parceiro Alessandro Toteal Chacoaiou Cabecinha Mandaram todo especial Meu grande parceiro Maio Nosso parceiro Taulim Alô cupim A nação Forrozeira Meu grande parceiro Domingos Dançando forro Se garante Vejando ela Dá show Mas ela pirou E quer dançar Vejando e fazendo amor Quando essa música toca Todas as mulheres vão virar Ela indo Quer fazer amor Daçando e vejando Do jeito que eu gosto Seu dor Aí eu vou dançar com ela E toma e toma o cheiro No cangote dela E toma e toma Essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela E toma e toma o cheiro No cangote dela E toma e toma Essa mulher pirou Do jeito que ela perde Seu dor Segura Cabeça rochou Potência Manda um danço especial Pra toda rapaziada Da funerária São Tontônio Alô, seu Albertino Dançando forro Se garante Vejando ela Dá show Mas ela pirou E quer dançar Vejando e fazendo amor Quando essa música toca Todas as mulheres vão virar Ei Ela ainda ouviu Quer fazer amor Daçando e vejando Do jeito que eu gosto Eu vou Ei Ela ainda ouviu Quer fazer amor Daçando e vejando Do jeito que eu gosto Eu vou Aí eu vou dançar com ela E toma e toma o cheiro No cangote dela E toma e toma Essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela E toma e toma o cheiro No cangote dela E toma e toma Essa mulher pirou Do jeito que ela perde Eu vou Eu vou Com razão pra encarna louca É sucesso total Meu grande parceiro Mário Chula de Palmas Rapaz Grande potência Grande parceiro Josimar Ribeiro Minha amiga Flávia Minha amiga Sandra Alô Keila Alô Soca Vamos embora Alô Seu Luiz Pai da minha amiga Selva O velho é ligeiro Quer fazer bonzinho Arranjou um jeito Foi no azulzinho Pegou uma novinha Boa até demais O velho é esperto O velho não fica pra trás Olha o piseiro 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 Somos azulzinho Somos azulzinho Eita, cabra Vai da peste Vai chacoalhando Alô, bebê Meu patrão Eu ganho passando Carvão Silva Alô, carvão e mascarinha Eu ganho passando Zé Ruela Olha o piseiro Olha o piseiro E todo animadinho E todo animadinho Olha o piseiro 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 O velho é ligeiro Quer fazer bonzinho Arranjou um jeito Foi no azulzinho Pegou uma novinha, boa até demais O velho é esperto, o velho não fica pra trás Olha o pijão, 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 olha Meu grande parceiro Zadjones, Zadjones Vai chacoalhando, meu partão É porrozão, pancada louca Beleza, porrozão, pancada louca Uma loucura especial, meu grande parceiro Gabriel, lá de Cangas Nossa amiga Marcio Leide, o nosso parceiro Gilson Grande parceiro William, lá do Falantão, meu brother Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Para que um dia se você cair, o pé da puta vai saber Logo que você tem dono, quando eu estiver veladinho com ele fazendo amor Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Para que um dia se você cair, o pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando eu estiver veladinho com ele fazendo amor Vou no seu peito matar o meu nome Para que um dia se você cair, o pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando eu estiver veladinho com ele fazendo amor Vou no seu peito matar o meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Aô! Já caiu, cabeçinha Manda louco especial, meu ganho parceiro, Cleio Pio Cabeloneiro e seu filho Rafael Alô, Fabi Meu ganho parceiro, Rupero Valmotora Esse sim faz a festa Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Vanessa Eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa Manda pra mim, pra minha vida ser perfeita Vanessa Eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa Manda pra mim, pra minha vida ser perfeita É sucesso total Acabou, meu patrão, senhor Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Vanessa Eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa Manda pra mim, pra minha vida ser perfeita Vanessa Eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa Manda pra mim, pra minha vida ser perfeita É porrozão, pancada louca, balançou, vamos embora Alô, PJ É sucesso total É um negócio especial pra galera do Boteco do Negão Alô, Dona Ivonete, alô, seu Negão Balançou porque é porrozão, pancada louca Manda um negócio especial com certeza Pro lobo do Robson, lá de Chapada e Natividade Meu grande parceiro Rodrigo e minha amiga Tânia Pra que chorar, se seus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer, sofrimento teu é todo irmão Pra que lutar, por alguém que não te dá valor Dá tempo ao tempo Vê se esquece esse cara, por favor Os minutos vão passando Em horas vão se tornando Viram dias e semana Meses e algum dia Você vai notar Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receba de mim uma aliança Que Deus abençoe Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receba de mim uma aliança Que Deus abençoe Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receba de mim uma aliança De alguém que tanto te esperou Um dia estaremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança Que Deus abençoe Pra que chorar Se seus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Sofrimento teu é tudo em vão Pra que lutar Por alguém que não te dá valor Dá tempo ao tempo Vê se cesse esse cara por favor Os minutos vão passando Em oração se tornando Vira um dia, se semana Vê se algum dia você vai notar Um dia estaremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança De alguém que tanto te esperou Um dia estaremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança Que Deus abençoe Um dia estaremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança De alguém que tanto te esperou Um dia estaremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança Que Deus abençoe Este sim faz a festa Manda um aliança Manda um aliança É só pra chacoalhar sim, com certeza, cabecinha Uma baluta especial, minha amiga Poli, Alô Poli A nossa amiga Luciane, Alô Luciane Lá de Cangas, a nação doze Meu grande parceiro Juninho lá de Palmas, rapaz Cabra um monte de forró É porra, sou pancada, louca Vai pensando, meu filho, lá lá com a mão de forró Roda pra moer, cabecinha Meu grande parceiro José Júnior É porra, sou pancada, louca, senhor Esse sim faz a festa Esse sim faz a festa Uma baluta especial, minha amiga Dália Minha amiga Mary lá de Palmas, a nação forrozeira É uma baluta especial, com certeza, pessoal da terceira idade De Porto Nacional ao seu caboclo A nação forrozeira que acompanha o trabalho do forrozão, pancada, louca O pessoal da terceira idade também lá de Palmas, Dona Antônia Vala, Dona Antônia A galera do Boteco Negão, consertando, vai chacoalhando Minha amiga Dina Cabeleira Alô, Xandão É porra, sou pancada, louca, meu patrão Sucesso Tô, 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 tô Aqui Uma baluta especial, minha amiga Nilmar e seu esposo Vai chacoalhando assim, não faz razão, pancada, louca E o contato é o 63-992-47-6165 É só falar com o cabeceiro dos teclados, com certeza A gente vai até sua cidade e faz o melhor do forró Esse sim faz a festa Estamos gravando aqui com certeza no estúdio Nosso grande parceiro de Ego Estúdio Pro Music com certeza Fazendo o melhor da gravação Pro Estadão do Tocantins Arrochou, cabecinha Aô, potência Manda um alô especial pra todas as galeras dos assentamentos Que acompanham o forrózão, pancada, louca Segurou, cabecinha Porrazou, pancada, louca, meu patrão É sucesso total Eu tô cortando uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que garrada Ai que puta Eu viajo nela Tiro anda com ela E não tem jeito Aonde eu chego a massinha apago o pau Eu viajo nela Tiro anda com ela E o banco mesmo A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louca Não tem jeito A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louca Aô, potência Aô, potência Ela é linda Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que garrada Ai que puta Eu viajo nela Tiro anda com ela E não tem jeito Aonde eu chego a massinha apago o pau Eu viajo nela Tiro anda com ela E o banco mesmo A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louca É sucesso total Não tem jeito A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louca Sucesso Tô, tô, tô Não tem jeito A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louca Manda outra especial Com certeza Meu grande parceiro Wilson Veras Grande locutor Esse sim faz a festa Aô, potência Já parou Seu cabecinha Manda outra especial Minha grande amiga Iracir Live nova Vinheiro Alves Alô, Júlio Tô namorando uma mulher Que se companta Ela falou Se eu te trair Ela me mata Tô namorando uma mulher Que se companta Ela falou Se eu te trair Ela me mata Só porque eu falei Com a Iracir Ela puxou Pra compra Pra mim Quando abracei A Iracir Ela jogou Água quente em mim Só porque eu falei Com a Iracir Ela puxou Pra compra Pra mim Quando abracei A Iracir Ela jogou Água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Aquela louca me satisfaz Até morrou no queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Aquela louca me satisfaz Até morrou no queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás É sucesso total Tô namorando uma mulher Que se companta Ela falou Se eu te trair Ela me mata Tô namorando Uma mulher psicopata Uma mulher psicopata Ela falou Se eu te trair Ela me mata Só porque eu falei Com a Iracir Ela puxou O bacão pra mim Quando abracei A Iracir Ela jogou Água quente em mim Só porque eu falei Com a Iracir Ela puxou O bacão pra mim Quando abracei A Iracir Ela jogou Água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Aquela louca me satisfaz Até morrou no queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Aquela louca me satisfaz Até morrou no queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás Cabeciana Aô Poder Cantou pra moé Papai Morrosa O pancada louca A galera do boteco do negão Vai chacoalhando Avanciou Cabeça rochou É sucesso Manda a luta especial Meu grande amigo Dojã Contabilidade Alô Dojã Meu grande parceiro Cachorrão Alô cachorrão Reborrou São pancada louca Alô cabecinha Chacoalhou Manda a luta especial Com certeza Meu grande parceiro Caçula Alô caçula Arrochou papai Às vezes eu fico a pensar Como é que bom se completar A natureza em você É a razão do meu viver Palavra sempre me aguarde Momento certo pra falar Quero te ver andar sorrindo Estou livre pra te amar É que o amor é soberano Que supera todo engano Nem jamais precipitar É um novo mundo pra te amar Todo o que sinto por você Perde o medo de falar A linguagem é um olhar É um novo mundo pra te amar 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 Eu tô em parceiro Rubim Nosso parceiro Romberval da 5R Alô JB Eu quero em parceiro JB lá em Palmas Manda a luta especial Lá pro Mineiro Lavações Alô seu Mineiro Alô cumpaio João Cabra vem arrochado As vezes eu fico a pensar Como é que pode completar A natureza em você É a razão do meu viver Palavra sempre me aguarde Momento certo pra falar Quero te ver andar sorrindo Estou livre pra te amar É que o amor é soberano E supera todo engano Sem jamais precipitar É um novo mundo pra te amar Tudo o que sinto por você Perde o medo de falar A linguagem é um olhar É um novo mundo pra te amar Manda a luta especial com certeza Minha amiga Camila Minha amiga Flora Alô Flora Balançou É forrozão pancada louca Manda a luta especial com certeza Meu grande parceiro Ramilson Da Andrade Diesel Meu grande parceiro Denilson Da Valor Denilson Vamos embora meu patrão Forrozão pancada louca Se vejo que vou sair Pra nunca mais voltar Pego meu violão Uma canção eu vou tocar Eu tenho minhas intenções O tempo leva a sua bondade Quero te ver andar sorrindo Com toda naturalidade É que o amor é soberano E supera todo engano Sem jamais precipitar É um novo mundo pra te amar Todo o que sinto por você Perde o medo de falar A linguagem é um olhar Meu novo mundo pra te amar Chacoalhou, cabeção senhor E o contato do Corroção Pancada louca É o 63-992-47-6165 É só falar do cabeção do seu reclado E o couro vai comer É uma notícia especial com certeza Meu grande parceiro Willi Lá de Silva Mópolis Nosso canto parceiro Eric Lá de Silva Mópolis Nação polozeira É porrozão pancada louca Música Música